Quem tá feliz aí dá um gritinho Quem tá de bem com a vida levanta a mãozinha assim ó Que legal né Eu quero ouvir agora o grito dos homens Agora o grito das numeradas que mandam os homens O meu pai há 30 anos atrás ele já comentava Eu era pequenininha mas porque eu tô com 35 Ele comentava meu filho um dia o mundo vai ser dominado pelas mulheres Aí escuta o que eu tô te falando Graças a Deus né Graças a Deus né Porque a mulher nós dependemos de tudo né A mulher é sem ela né Quem não gosta muito mais assim A gente tem que respeitar né Então o Edu também ele fica com a Martinha ali pra dar a disfarçada Parabéns pra você Dessa lata querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Dessa lata querida Muita felicidade Muitos anos de vida E o amor e paz são Vou adorar essa fé Cada ano que passa Ele fica mais velho E o amor e rata Então como é que é? É fico, é fico, é fico, é fico, é fico, é fico É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Agora vocês sigam por aí que nós vamos tocar na valsa pra vocês dançarem Tá bom?